Estamos recebendo hoje no estúdio da TV Búzios o empresário Nani Mancini, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade. Estará nos contando um pouquinho sobre os projetos e quais os planos para 2017. Bom dia aos ouvintes, bom dia Búzios, um grande abraço ao meu amigo Gonzaga, que é minha amiga de coração, que sempre fala de mim, o mais novo e velho amigo. E para responder a sua pergunta, o primeiro projeto é juntar a Associação dos Hotéis, o Convenção Bureau, o Sindicato e a Associação Comercial e Empresarial dentro de uma mesma estrutura. Está andando, acho que vamos finalizar essa junção o mês que vem. O segundo projeto é regulamentar o centro, ocupação de terrasse, ocupação da rua e tentar, pelo menos, dar um tratamento estético no centro. Por exemplo, vou dar um exemplo que é fácil de entender, cada comerciante pode tomar conta da sua jardineira da frente do seu estabelecimento, dentro de um projeto, evidente, em que todo mundo vai obedecer a uma regulamentação estabelecida para o planejamento, por exemplo. E, nesse momento, o comerciante toma conta da sua jardineira, toma conta da sua lixeira, vai, por exemplo, pode doar uma lixeira para a cidade e toma conta de limpar a ela, de tomar conta dele, para já tentar, nessa crise, ajudar a prefeitura a ordenar o centro da cidade, que é o nosso cartão postal. De repente, no futuro, vamos tentar trazer a associação comercial para a raza, para a sem-braça, dentro de uma nova filosofia. Mas esse projeto ainda não está pronto, mas está, com certeza, para o ano que vem, um trabalho levando a raza, o comércio da raza, o comércio da sem-braça, dentro da estrutura da associação comercial e empresarial de Buse. Com certeza, vamos fazer isso. Muito bacana, muito bacana. Fique ligadinho na TV Buse, também venha nos fazer uma visita aqui em nossos estúdios.